Olá, pessoal! Aqui é a Mônica, professora de matemática, e vou fazer a primeira avaliação trimestral do terceiro ano do ensino médio. Antes da gente começar, você já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os patches. O caderno é o 1201. 1. Observe as equações de cinco retas representadas abaixo. Então, sei lá, quais dessas retas são paralelas entre si? Para as retas serem paralelas, eu preciso de coeficientes angulares iguais. Eu deixei ali do ladinho os coeficientes angulares de cada uma das retas, os que são iguais da reta R e da reta V. Portanto, resposta é a letra B de bola. 2. Considere a reta T, que passa pelos pontos P e Q. Uma equação desta reta T está representada em... A resposta é a letra E. Vamos ver como é que a gente chega lá. A equação geral reduzida, eu tenho AX mais B igual a Y, usando o ponto Q. Eu já sei que X vale zero, então B é igual a Y, portanto B vale menos 5. Substituindo, então, agora os valores do ponto P, eu fiquei com menos 2A menos 5, que é o valor do B igual a 3. Portanto, A igual a menos 4. Minha equação reduzida é menos 4X menos 5 igual a Y. Não tenho neste formato, vou passar todo mundo para o lado do Y, fiquei lá com 4X mais Y mais 5 igual a 0. 3. Considere as sentenças apresentadas nos quadros abaixo. Qual dessas sentenças representa a equação de uma circunferência? Então, eu tenho dois modelos, a equação geral da completa da circunferência ou a reduzida. Vou procurar por eles, ok? Nas sentenças 2, 3 e 4, eu tenho um sinal negativo na frente do termo Y ao quadrado. Isso não rola, então já descartei. Na sentença 5, poderia ser com A e B, com a origem, o centro da circunferência na origem. No entanto, eu ficaria com mais 36, indo para o outro lado, eu ficaria com menos 36, raio negativo. Também não rola. Então, só me sobrou realmente a opção da primeira sentença. Resposta letra A. Para eu ter certeza, fiz ali, então, o meu par ordenado do centro, A igual a 1, B igual a menos 3, substituindo encontro raio igual a 3, tá? Tá ok, tá valendo. 4. Uma instituição está organizando uma corrida que acontecerá na avenida principal de uma cidade. Essa avenida é longa, plana e não possui nenhuma curva ao longo de sua trajetória. Uma reta, né, gente? Para que os participantes conhecessem o percurso, foi disponibilizado um mapa e um plano cartesiano, indicando os pontos de partida e de chegada dessa corrida, conforme a imagem abaixo. Então, tá lá o ponto de partida, o ponto de chegada. Eu marquei ali do lado, o ponto P, tem coordenadas 3, menos 2, ponto C, menos 5 e 4. E eu vou fazer o quê? Só a distância entre dois pontos, né? Tá lá a forma geral, né? A distância entre dois pontos é a raiz quadrada da diferença entre os valores de x de um ponto menos o do outro, elevado ao quadrado, mais a diferença entre os valores do y de um ponto menos o outro, elevado ao quadrado. Substituindo os valores, não posso esquecer que menos 2, tá certo? Tá lá no y com o 4, vai ficar menos 2 com menos 4, vai dar menos 6, só que o quadrado é 36. E o 3 menos o menos 5, vai ficar 3 mais 5, 64, né? Então, eu fiquei 64 mais 36 igual a 100, raiz quadrada de 100 igual a 10. Gente, eu posso trocar a ordem dos pontos? Se eu quiser começar com o ponto C e depois o ponto P, posso. Vai chegar no mesmo lugar, tá? Só tem que ficar atento com os sinais. Então, a distância é 10 quilômetros, resposta letra C. 5. Miriam desenhou em um plano cartesiano uma circunferência com centro no ponto menos 5, 2, e cuja medida do raio equivale a 4 unidades de comprimento. A equação reduzida dessa circunferência desenhada por Miriam é... Tá lá o formato geral. Identifico. Meu A vale menos 5, meu B vale 2 e o raio vale 4. Então, quando eu substituir na fórmula ali, eu vou encontrar a resposta letra D. Porque X menos o menos 5 vai dar mais 5, tá? Esse é o cuidado. E na forma reduzida, tem que lembrar que o igual é o raio ao quadrado. Então, é 4 ao quadrado, 16. Seis. Considere a reta que passa pelos pontos M e N de coordenadas M, menos 2, 1 e N, 3, 2. A equação geral dessa reta é... Então, eu vou montar meu sisteminha, né? Eu começo ali, forma geral dela reduzida, AX mais B igual a Y. Substituindo os valores do M numa primeira igualdade. Substituindo os valores do N na segunda. Montei meu sisteminha de duas incógnitas, duas equações. Vou obter os valores de A e de B. Tá lá os valores A igual a 1 quinto, B igual a 7 quintos. A equação reduzida ficou 5, X dividido por 5, mais 7 dividido por 5, igual a Y. Mas eu não tenho esse formato. Não tem problema. Basta multiplicar todo mundo por 5. Vai ficar X mais 7 é igual a 5Y. Passando Y para o outro lado, resposta letra B. 7. Observe no quadro abaixo as equações das retas Q, R, S, T e U. Qual dessas retas é perpendicular à reta V, cuja equação é menos 2X mais 3Y mais 6 igual a 0? Então, vamos lá. Para ser perpendicular, eu sei que o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Meu primeiro passo é descobrir qual é o coeficiente angular da reta V. Então, botei na forma reduzida, passei o 3Y para o outro lado. Na verdade, passei o menos 2X e o 6 para o outro lado. Fiquei com 2X menos 6 igual a 3Y. Divide todo mundo por 3 e encontro o verdadeiro coeficiente angular da minha reta, que é 2 terços. E eu sei que 2 terços vezes o coeficiente angular que eu estou procurando tem que ser igual a menos 1. Portanto, o coeficiente angular que eu estou procurando tem que ser igual a menos 3 meios. Vou testar no caso das retas lá de cima. Encontrei logo na primeira reta, a reta Q, esse coeficiente. Porque eu vou pegar o 6X, passo para o outro lado e fiquei com menos 6X. Quando eu dividir pelo Y, eu vou simplificar a fração, vou ficar exatamente com menos 3 meios. Então, a resposta é a letra A. 8. Certo dia, em uma aula de matemática, o professor pediu que 5 alunos escrevessem no quadro uma equação que representasse uma circunferência qualquer. Observe abaixo as equações que esses 5 alunos escreveram. Então, eu vou procurar aqueles dois modelos. Pode estar na sua forma reduzida ou na sua forma mais completa. Olhando aqui, eu já encontro... No carro, chegou bem perto, mas eu tenho um sinalzinho de menos. A Paula é quem acertou. Resposta, letra E. Graziella consultou um mapa para descobrir a distância entre a sua casa e a escola onde estuda. Os locais apresentados nesse mapa estão indicados por pontos de um plano cartesiano, dizendo sobre o mapa. A cada unidade desse plano, o cartesiano corresponde a mil metros. Observe abaixo esse mapa com os pontos que representam a casa de Graziella e a escola. Então, está lá o pontinho E, pontinho C, escola, casa. É a distância entre dois pontos. A fórmula já estava no outro exercício. É similar. Encontrei a distância igual a cinco. No entanto, eu tenho que multiplicar por mil. Então, minha resposta, letra B, cinco mil metros é a distância. Dez. Observe a circunferência representada no plano cartesiano abaixo. Está lá a minha circunferência. Ela tem centro, menos um e três, e raio três. Equação reduzida dessa circunferência, só substituir naquele formatinho dela reduzido. Lembrando que o A é menos um, então o X é menos A, menos menos um, vai ficar X mais um. Por isso, a resposta é a letra E. Considere uma reta que passa pelo ponto P e que tem uma inclinação de 54 graus em relação ao eixo das abscissas, ou seja, em relação ao X. A equação dessa reta está representada em... A resposta é a letra E. A. Desculpa. A letra A. Porque o coeficiente angular M, nada mais é do que a tangente desse ângulo. Tangente de 54, ele já me deu lá 1,38. Substituindo o valor do ponto que a gente conhece, vou descobrir o outro coeficiente. O coeficiente linear B, que é 3,24. Doze. Observe as cinco equações apresentadas abaixo. Então, tem lá um, dois, três, quatro, cinco. Qual dessas equações descreve uma circunferência no plano cartesiano? Novamente, identificação do formato dela, da equação da circunferência. Seu formato ali. A 3 fica bem parecida, mas eu tenho um sinal negativo, então eu fico só com a opção 4. Resposta, letra D. Treze. Luciana tem uma pizzaria que vende cinco sabores de pizza. Em determinada semana, ela vendeu 22 pizzas de alho, 38 pizzas de mussarela, 42 de presunto, 28 de frango, 38 de calabresa. Ela pretende elaborar um gráfico para fazer uma apresentação das vendas de pizza dessa semana. Destacando a média de venda entre esses sabores. Qual é o gráfico mais adequado para a Luciana representar as vendas de pizza dessa semana com a média indicada? A média é o quê? Eu vou somar a quantidade de pizza e dividir por cinco. São cinco sabores. A média é 33,6. Então, o gráfico correto está na letra D de dado. Quatorze. O corpo humano tem muitas bactérias. De acordo com os dados divulgados em uma revista, só na pele, a quantidade presente de bactérias é em torno de 1 vezes 10 elevado a 7 por centímetro quadrado. Ainda de acordo com essa revista, a medida da área de cada mão de um homem adulto é, em média, 150 centímetros quadrados. Com base nessas informações, em notação científica, as duas mãos de um homem adulto têm, em média, quantas bactérias. Basta fazer 2 vezes 150, que vai dar 300. 300 nada mais é do que 3 vezes 10 ao quadrado. E multiplicar por 1 vezes 10 elevado a 7. Então, 3 vezes 1, 3. 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 7. Potência de mesma base. Somos expoentes. Resposta letra A. 15. Uma papelaria comprou uma determinada quantidade de canetas iguais de um fornecedor. A compra custou ao todo R$ 900,00 e foi efetuada de forma que a quantidade de canetas compradas correspondeu numericamente a 400 vezes o valor unitário dessas canetas. Nota que eu não sei a quantidade de canetas e não sei o valor unitário. Quanto custou cada uma das canetas nessa compra? Então, eu chamei de Y a quantidade de canetas e de X o valor unitário. Pela questão, pelo anunciado, eu sei que a quantidade de canetas Y é igual a 400X. Mas eu sei que o preço, R$ 900,00, é igual a quantidade de canetas vezes o valor unitário. Substituindo, vou ficar com X ao quadrado é igual a 9 dividido por 4. Fazendo a raiz quadrada disso, fiquei com X é igual a 3 meses. Portanto, cada caneta custou R$ 1,50. Resposta letra C. 16. Um modelo de processador de computador é fabricado de maneira que a distância entre os transistores que ficam em sua parte interna é de 14 nanômetros. Qual é a distância em metros entre esses transistores? Resposta letra D. Nanômetro é 10 elevado a menos 9. Vamos lá. 17. Um esboço do gráfico da função onde F de X é igual a 5 elevado a X dividido por 2 mais 1 está representado em... Bom, eu tenho aqui uma função exponencial. O X está no exponente. Então, já descarto logo os gráficos da letra C e D, porque isso não é uma reta. Ele me diz que a imagem está definida no conjunto dos números reais positivos. Descarto também a opção E. Eu tenho, então, entre a opção A e B. Vou fazer uns testes, ok? Então, para X igual a 0, a função vale 5. Os dois atendem. Para X igual a menos 2, a função vale 1. Menos 2 dividido por 2 vai me dar menos 1. Menos 1 mais 1. Estou lá no exponente, é 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, ok? E, para X igual a 2, eu vou ter 2 dividido por 2 é 1. 1 mais 1 é 2. E 5 ao quadrado, não é 1, é 25. Então, descarto o B. A opção correta é a letra A. Reinaldo está fazendo um pingente que terá três materiais diferentes. Para fazê-lo, Reinaldo utilizou dois círculos. Um com o dobro do raio do outro. E os posicionou um sobre o outro. Aliando-os pelo contorno. Em seguida, ele irá fazer um corte para fixar uma pedra. A figura abaixo apresenta os círculos de centro P e R. Da maneira como foram posicionados. E as linhas tracejadas onde Reinaldo fará o corte. Para preparar a pedra que será fixada nesse pingente, Reinaldo precisa saber qual é a medida do ângulo MRN. Sendo R um ponto no contorno do círculo de centro P. Qual é a medida do ângulo que Reinaldo precisa saber para preparar essa pedra? Bem, olhando para a circunferência mais interna, eu tenho o ângulo central de 80 graus. E o tracejado que leva até o ponto R tem o mesmo arco. E o ponto R é um ponto inscrito. Então, o ângulo inscrito é igual à metade do ângulo central. 80 dividido por 2. Resposta, letra B, vale 40 graus. Outras 20 mudas doentes. Na terceira semana, outras 40 mudas. E assim sucessivamente. Em progressão geométrica, né? A melhor dica aqui. Após o plantio. Então, eu quero saber o décimo termo, ok? Então, tem o meu lá. Meu A10 é igual a 10, que é o meu A1. vezes 2 elevado a 10 menos 1. N menos 1, que vai dar 9. Então, 2 elevado a 9 é 512. Vezes 10, eu tenho 5.120 mudas, tá? Foram detectadas na décima semana. Ok. 20. Raiz de 100 é 10. E antes... Tem o 81, que a raiz de 81 é o 9. Então, 98 está entre 100 e 81. Portanto, a raiz de 98 tem que estar entre 9 e 10. Resposta, letra D. 21. Treliças são elementos estruturais comumente utilizados na construção civil. Joaquim está construindo um galpão em seu sítio e fez o esboço abaixo para fabricar, em ferro, uma dessas treliças para suporte do telhado do galpão. Então, tá lá. O desenho dele. Quantos metros deverá ter o comprimento de cada escora dessa treliça? Eu ressaltei o triângulo retângulo que está lá em vermelho, tá? Porque a escora nada mais é do que a altura em relação à hipotenusa desse triângulo em vermelho. E ele já me deu a medida dos catetos e da hipotenusa. Então, X, que é o tamanho da escora, vezes a hipotenusa desse triângulo, que é 4, é igual a 3,2 vezes 2,4. Fazendo a conta, eu vou encontrar que X vale 1,92. Resposta, letra A. 22. Observe o gráfico da equação linear de primeiro grau com duas incógnitas apresentadas abaixo. Então, tá lá minha reta. A representação algébrica dessa equação. Então, olhando para o gráfico, eu sei que, primeiro, é uma reta, é crescente, coeficiente é A, é positivo. Quanto maior o valor do X, maior o valor do Y. Eu sei que, para X igual a zero, Y vale 6. Portanto, meu coeficiente B vale 6. E eu sei que, para Y igual a zero, o X vale menos 3. A opção que me dá, a que atende a esse critério, é a opção da letra E. Y é igual a 2X mais 6. Gente, eu estou no Instagram, arroba Mônica, underline, aula underline, particular. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.